Gente, presta atenção, você aí, você que foi, que trabalhou até 88 de carteira assinada, servidor público ou militar, militar também, presta atenção e se você tem parentes, amigos, conhecidos ou herdeiro, presta atenção, 26 bilhões de reais pra você sacar e eu vou te ensinar como sacar isso aqui pelo aplicativo do FGTS, por quê? Porque foi atualizado, depois de toda a nossa luta nesses últimos anos foi atualizado, a ferramenta pra sacar esse dinheiro pelo aplicativo foi atualizado, eu vou te mostrar se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe Aqui é cidadania na veia Giovanni, identifiquei o valor, mas sou herdeiro, não consegui sacar, você me ajuda? Vou te ajudar, vou te dar um modelinho de alvará pra você ir lá e sacar isso sozinho, de graça, sem advogado Dá pra você fazer também, obrigado pela sua companhia e pau na máquina Primeiro, eu quero te mostrar isso daí, olha de quando é isso, 9 de março de 2023 Preste atenção, não é de ano passado não, 9 de março de 2023 Isso aqui foi uma luta nossa junto a DPU, estamos buscando junto a DPU pra forçar o governo federal e a Caixa Econômica Pra liberar esse dinheiro, porque o governo Lula quer pegar e botar a mão nesse dinheiro E já colocou isso inclusive na Constituição Se os trabalhadores não sacarem os 26 bilhões de reais da cota do PIS, vai pro governo federal Preste atenção aqui, pedimos urgentemente que seja oficiado o governo federal para pagar a cota do PIS Referente a MP946, que totaliza mais de 26 bilhões de reais Nós pedimos que isso fosse feito junto ao Sistema Valores a Receber Mas a Caixa tem falado o seguinte Olha, eu tenho um aplicativo aqui, eu dei uma melhorada nesse aplicativo Eu acabei de consultar e vou fazer isso aqui com vocês agora Vocês vão ver que tem novidades ali Você vai consultar ali Se você trabalhou de carteira assinada, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia Ou foi servidor público, ou foi militar, o dinheiro não tá aparecendo ali Vai direto na Caixa Econômica Federal e pode mostrar esse vídeo aqui Pode inclusive pegar esse ofício que eu vou te dar aqui e entregar na mão do gerente Certo? E aí, eu vou tomar essa decisão aqui, essa atitude, por uma questão cidadã Porque olha só, estão solicitando que os cidadãos e cidadãs Tente o procedimento pelo aplicativo E eu vou fazer isso contigo agora, neste exato momento E logo em seguida, eu vou te dar o ofício Provará Judicial pra você sacar Beleza? Vambora direto ao que te interessa Beleza? Estão vendo aí? Vou abrir o aplicativo, hein? Tela do meu celular Abrindo o aplicativo FGTS Entrar Já estou logado Logado Certinho? Tá vendo esse botãozinho amarelo aqui no final? Vocês estão vendo? Esse botãozinho amarelo Esse botãozinho amarelo é aí que você vai apertar Vou apertar contigo Apertei Vocês estão vendo? Não vou nem mexer na tela Não estou nem enrolando a tela Outros saques Aqui Vocês estão vendo aí Outros saques Tá vendo? Outras situações de saque Aí, ó Nem estou mexendo na tela Agora que a gente vai dar uma mexidinha nela Abrir Seleciona o motivo do saque Você vai descer com a tela, ó Estou descendo Certo? Olha aí PIS PASEP Modalidade destinada ao trabalhador Que possui Cota de PIS Tá aí Tá aí, ó Penúltimo item Vou clicar nele Cliquei Olha essa tela Tela atualizada Ele já vai te mostrar Se tem saldo E mostrando se tem saldo Ele já te manda Saiba Sobre o saque E ali, ó Vê as contas PIS PASEP liberada Liberadas Então, gente Outra coisa Olha no finalzinho Nem mexi Eu só andei com a tela uma vez Só apertando o botãozinho Ó O saque Tá aqui, ó Isso aqui, ó O saque vale para quem trabalhou de carteira Assinada na iniciativa privada Ou servidor público civil Ou militar Entre 1971 a 88 Gente Melhor do que isso Só dois disso Agora Deixa eu mostrar pra vocês Essa outra informação Importante aqui Fica comigo aqui Porque você precisa Analisar isso Pera aí, ó Vou mudar aqui Ao vivo Não é não? Não é assim que você faz? Tá aí, ó Alvará Eu vou te dar Esse Alvará Pra você sacar Giovanni Por que? Vou fazer isso Serdeiro É... Parente ali Que tem herança Ou já tem escritura Ou não conseguiu sacar Você utiliza esse Alvará Para saque Gente O link pra baixar o aplicativo Do FGTS O link do Alvará O link Pra você baixar O ofício Pra esfregar na cara De servidor De funcionário Da caixa E do gerente Da caixa Que te recusar Acesso A sua cota do PIS Você trabalhou de carteira assinada Você servidor público E você militar Tá tudo aqui Não existe Informação mais rica Mais valiosa Mais bilionária Do que esta Nesta internet inteira Se juntar todo mundo Falando de dinheiro Aqui no YouTube Não vai dar Quase 27 bilhões de reais Então Vai lá Tenta a consulta E a gente vai conversando Coloque aí Porque a gente vai botar Esses 26.4 bilhões de reais No seu bolso